O Alpha Team está voando ao lado da zona da cidade do Raccoon, situado na cidade de Raccoon. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para começar a gameplay aqui de Resident Evil 1 Remake. Estamos aqui com a campanha da D.I.L. E vamos nessa então, pessoal. Bora lá. Há relatórios de famílias sendo atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As vítimas, aparentemente, foram mortas. O Bravo Team foi enviado para investigar a série de Resident Evil 0. Se você ainda não assistiu, assista. Tá bem legal, tá bem bacana. O Helicóptero Bravo Team foi um derelict. Ainda para o corpo de Kevin. Ainda para o corpo de Kevin restante. Ainda para o corpo de Kevin. Ainda continuamos a procuração para os outros membros. E se tornou um... Um sonido. 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 Não, não, não. 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 Where the hell is he going? Chris, this way. The hell is he going? Bom pessoal, o áudio continua uma merda, tá? Então, se por acaso a voz dos personagens não aparecer pra vocês, a culpa é do headset. Porque pra mim é todo mundo mudo, ninguém fala nada, ninguém, tem uma música insuportável que faz um barulho dos infernos, mas a voz que é bom nada, ninguém fala, ninguém tem voz, ninguém sabe nada, todo mundo mudo. O que é isso cara, puta merda. Ah, não vou comprar outro headset não, vou ficar com essa porcaria aqui, até quebrar. Talvez onde que venha o troque, por agora esquece, vai, vai, muda o mesmo jogo. Bom, aqui temos um ink ribbon que eu não vou pegar porque não me interessa agora. O relógio aqui, aquele relógio antigo de pêndulo. Eu acho que você deveria ter uma olhada bem baixinha, pessoal. Pô, às vezes a voz ajusta, é problema, é o cabo do headset. Gil, vamos ver se você puder encontrar alguma coisa. Olha só que estranho, ele fica aliado, daí tu arruma, é a voz ajeita. Pô, depois tu pensa. Ah não, a voz estava ruim porque o fio estava enroscado. Mas daí o fio acorda reta, a voz só continua não saindo. Enfim, bom, o que vamos contar aqui, pessoal, vamos encontrar nosso primeiro zumbidão. Esse trecho aqui deve ser igual ao trecho do jogo original. Bom, vamos fugir aqui, porque tem uma cena bem legal para ativarmos. Bom, pessoal, o corpo no chão que ele estava comendo é o do cara do time bravo, o Kenneth. Kenneth Spencer, algo assim. Olha lá, é um monstro! Deixe-me cuidar dele! O que do diabo é essa coisa? Eu encontrei o Kenneth, morto por essa coisa. Vamos recordar isso ao Wesker. Agora temos lá... Mas antes, eu vou aqui, pessoal. Ah, tem que falar com o Wesker primeiro. É que no jogo, no jogo original, tem munição no corpo do Kenneth. Tá vivo ainda? Óbvio. Pessoal, pelo que eu já soube, nesse remake aqui, os zumbis que você abate e o não queima o corpo, eles voltam tunadões poderosos, voltam bombados. O Wesker! Então eu vou, tipo... Enquanto não, não tiver fluido para queimar os caras, eu vou evitar matar o máximo, tá bom, pessoal? Para depois não ter problema deles voltarem mais poderosos. Ok, a gente vai ter que procurar o Wesker. Cadê o Wesker? É só dar uma volta atrás deles da escada aqui e já fechou. Esse trecho aqui eu lembro do jogo original, é só. E o nado de Wesker. Acabar de ver esse carro hall, ok? Não, 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 ô tio, procura tio. E o Barry preguiçoso, só se tem parado. Ô Barry. Qualquer sorte, Jill? Não, nada. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo achar. A mesma aqui. Chris, e agora o Wesker. Não há muito que nós podemos fazer. Nós podemos procurar por ele separado. Eu vou investigar o diário. Ok, então eu vou tentar a porta do outro lado. Preciso, Money. O fogo não é somente. Não era só o que eu estou cansado. Já começaram a me fazer uma vez mais. É uma vez mais grande dessa vez. Eu acho que a altura está no máximo. É muito forte. Você pode ver a música ambiente. Não sei se é do jogo mesmo. Ou se é defeito do fone. Então se alguém puder falar que tem uma.. Tipo uma ópera muda. Tipo, se esse som aí é verídico ou é algo fajuto, diga aí, porque pra mim, esse barulho é apenas insuportável. Bom, ali em cima temos alguma coisa. Vou empurrar aqui. Lá dentro eu lembro que tem dois zumbis. Mas não sei se tem algum item importante para a história. Ah, claro. Empurrei demais. Peraí, acho que daqui já dá pra pegar. O mapa é ok. Beleza. Vamos ver se esse mapa aqui, aparentemente, quando tá vermelho tem coisa pra ser pega. Quando tá verde, a gente tá... Não, mentira. Quando tá vermelho, a gente tá dentro, piscando. No caso, quando tá vermelho parado tem coisa pra ser pega. Quando tá verde, já está limpo. Beleza. Tá trancado. Tá trancado. Ok. Eu vou aqui dar uma olhadinha. Não, ninguém. Uma adaga. Uma nota. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Passa na faca. Ah, pessoal. Antes, não posso esquecer, né? Os troféus do jogo. O jogo, pessoal, possui troféus. 45, incluindo a platina, ok? Doido eu já peguei, porque eu já devia ter passado o jogo bem antes de gravar a série do zero. Eu já havia testado um pouquinho o 1. Bom, pessoal, outra coisa, eu acabei, né, por baixar um pouco o volume geral do headset. Pra mim, o som ficou mais baixo, o som que tava alto, no caso. Espero que pra vocês também isso, tipo, afete um pouco, mas não atrapalhe. Bom, eu vou deixar ele, tá? Acredito que ele não possa sair? Pode sim, merda. Bom, aqui, por enquanto, não tenho nada que eu possa fazer. Eu sou trancado. Bom, essa porta aqui agora. Tá trancado também. Ali embaixo não tem nada. Pelo menos não por enquanto. Aí, vai a porta por onde entramos. Vamos lá no corpo do Kenneth. Ah, o Zubilar, ele acordou, né? Vamos ver o quão forte que ele tá. Pessoal, o jogo, eu botei no modo normal, acredito eu, tá? Tem três opções de escolhas. Escolhi a do meio. Geralmente a do meio é o modo normal. Bom, ele não vai tá aqui, né? Não tem muita lógica que ele tá aqui. Aqui é uma sala segura. Mas ele pode tá aqui, ó. A porta não fez barulho nenhum. Aqui é a porta do banheiro, né? Não, não do piano. Só atirar. É mira no L1. Atira no... Atira no R1, tá? É diferente do... Do zero. Por zero era mira no... Tu mirava no L1 e atirava no... Quadrado, eu acho. Só nem subir. Aqui tu mira no L1 e atira no R1. Diferente dos jogos normais. Onde tu mira no L2 e atira no R2. Mas enfim. A porta aqui. Trancado. Ó, merda. Sai. Não morda-me. Não morda-me. Açanhado. Seu careca safado. Bom, pessoal. Vamos... Eu vou ter que me acostumar a jogar o game no mudo, tá? É triste. É triste, mas... Não há nada que eu possa fazer. Claro, se eu jogar sem fone, o som aparece, o som fica certinho. Mas aí eu não quero. Pô, eu quero jogar com o fonezinho. Ó, aqui tem um corpo. Pode ser que ele levante depois. Acredito que ele vai levantar depois. Erovas. Bom, vamos subir aqui a escada, pessoal. Ah, pessoal. Lembrando que minha experiência com Resident Evil 1 Remake é nula bem dizer, ok? Antes disso eu joguei apenas o começo, que seria... Ia até o primeiro zumbi e ver a cena do Comberry e só. Posteriormente a isso... No original... Eu nunca zerei, tá? O jogo por completo. Eu joguei o começo. E matei o último chefe. Mas... Eu não joguei o jogo inteiro. Bom. Aqui temos um buraco ou uma chave? Uma chave. Aqui a chave da mansão. Hum, corre. Corre de um, corre de um, corre de um. Deu ruim? Tá, bota a chave aí. É, eu vou ter que encontrar uma cópia de chave. Entendido. Tá bom. Ok. Bom, a chave da mansão tá aqui, pessoal. Mas a gente vai ter que encontrar uma chave falsa. Caso a gente não queira morrer, né? Bom, então esse é o caminho aqui. A gente esquece por um tempo. Ele está aqui, ó. No terceiro andar. Ok. A porta tá trancada pelo outro lado. Vamos, vamos lá abrir. Aqui não tem nada. O que eu já peguei. Tomara que não tem o zumbi me esperando do outro lado. Ó, tá ali. Deixa ali. Agora, pessoal, eu vou subir a escada central. Ok. E vou lá pra dar de cima. Talvez a gente chegue naquela porta onde eu tava o zumbi do espelho. Ops, a porta funciona. É, funciona. Ok, então. Então vamos lá. Aqui tem coisa, será? Bala de shotgun. Não tem a shotgun, mas... Mas... Um dia terei, né? Ah, tá. Preciso de um negócio. Beleza, preciso de uma ponta de flecha. Tudo bem. Aqui tá trancado pelo outro lado. Ok, já entendi. A gente vai entrar pela passagem da ponta da flecha. Vai explorar lá dentro. Vai sair pela porta ali que tá trancada pelo outro lado. Bom. Vamos subindo. O vídeo, vou tentar manter o tempo padrão, tá? O tempo médio em relação ao Resident Evil Zero. Uma ataca, beleza? Essa porta tá trancada. Essa também. Merda. Eu sou feio. Covarde. Vem cá, vem. Bom, vou empurrar o negócio aqui, pessoal. Ah, tu vem aí? Seu covarde. Tu vem aqui, né? Seu camarada. Seu Zé Camarada. Ok. Agora foge, né? Cadê o zumbi? Pessoal, essa câmera aqui é clássica, mas... O outro fica cego. Não sei se o Zumbi tá na minha reta ou tá do outro lado. Olha isso. Tá perto. Achei. Vou enganar você. Vou enganar você. Você é muito trouxa. Enganei você, otário. Beleza. Essa porta aqui agora, pessoal. Tá trancada. Ok. Ok. Trancada. Realmente tá trancada. Tudo bem. Trancada também. Bom, praticamente aqui tá tudo trancado, pessoal. Pessoal, tô com uma ideia, pessoal, de que tá ligado. Aquela chave lá em cima, onde eu quase fui morto, entre aspas. E aí que a parede iria vindo, coisa e tal. Algo me diz, tá? Algo... Posso estar errado. Posso estar sendo bem burro na teoria. Mas como no jogo clássico o Barry muitas vezes salva o Adil da Morte certa. Então, com a teoria, por que não, tipo, a gente pega a chave e na hora que a Adil tá pra ser morto, o Barry aparece e desativa ali o mecanismo. Por que não tem mais porta aberta, aparentemente, cara? Tipo, não tem mais nenhuma porta pra gente passar. Eu vou ver o mapa, mas acho que não tem mais nada. Ó, mapa. Ah, tá. Bom, lá na porta da escada, né? Lá deve ter coisa. Eu vou dar um último... Bom, vou dar um pulo lá, pessoal. Tá, vou dar um pulinho lá, só pra ter certeza. Antes, eu quero ver aqui, ó. Ou o que acontece, caso a gente abra a porta. Eu morro. Ele entra, caralho. Ele entra, cara. Bom. Pensei que seria o seguinte. A Adil, tipo, pô. Qual é o... Bom, qual é a minha ideia? A Adil abre a porta. O cachorro, o cachorro vinha. E a Adil fechava a porta. Mas ela se assustou e abriu ainda mais. Acontece. Foi o burro. Foi o burro, mas acontece. Essa joia azul. Bom. O mapa diz que é pra cá, né? Sim. Ok. Então, vamos ali ver rapidão o que que tem. Depois a gente volta pra sala de jantar pra salvar o jogo. Aqui, ó. A munição. Mas tô aqui inventário cheio, então vamos combinar ervas. Vou combinar três ervas verdes. Beleza. Agora posso pegar a munição. Porque as minhas já estão acabando. L1 mais bolinha. É o... É o recarregamento rápido, ok, pessoal? E bom, pessoas... Bom, pessoas... Já passamos de 25 minutos. Estamos indo para os 30. E bom... Vamos encerrando por aqui, ok? Lembrando que se você curtiu o vídeo, deixa o like pra ajudar. É muito importante. Se não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, porque temos vídeos aqui todos os dias, ok, pessoal? Bom. É isso. Eu sou o Alexandre e vou ficando por aqui. Valeu. Falou e... Até a próxima, pessoal. Ah, pessoal. O sistema de save aqui funciona igual o zero, tá? Então não precisa mostrar pra vocês. Pega o Ink Ribbon aqui, que é a tinta. Vai até a máquina de escrever. Salve, escolhe um slot. E já era. Ó. Ink Ribbon. Pá. Máquina de escrever. Bacana. Salvando. Deal. A personagem. Save, que é o número de save total que a gente fez. Save 1. E local do save. Mansão, sala de jantar. Ok, povo. É isso. Valeu. Falou e até a próxima, pessoal. Fui.